Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bem-vindos ao canal. Hoje, gente, olha a galha onde que tá. Eu vou ensinar pra vocês como fazer muda de framboesa através do galho, né? Sobrei que tá aqui, ó. Então eu peguei aqui umas garrafas pet, peguei e cortei, já coloquei a terra aqui, ó. E eu fui lá no pé de amora, até a minha tesourinha de poda aqui, ó, fui lá no pé de amora. Escolhi umas galhas, umas que são um pouco mais velhas. Olha aí, ó, umas eu cortei maior, outra menor. E essa aqui, gente, ó meu Deus, eu não tinha visto que tinha nascido folha nova, não. Ah, eu acabei cortando a bichinha, mas vai assim mesmo, só depois, ó. Cortar ali. Aí eu fiz, cortei uns quatro galhinhos. E cortei também, que eu nunca tinha feito da acerola. Então vai ser a primeira vez que eu faço da acerola, porque um amigo lá da academia, um dos donos da academia, estava querendo muda também. Eu falei, não, Gabriel, pode deixar aqui, eu vou fazer de amora. Eu tento fazer a acerola, porque da amora eu já fiz, já plantei aqui em casa. E já dei várias mudas pra minha tia e o avô. Então, gente, ó, eu já furei, cortei a garrafa pet. Já furei embaixo, né, porque tem que furar pra poder água, pra poder vazar. Então o que a gente vai fazer agora? Ó, tá vendo aqui, ó. Então vamos colocar aqui, ó. Enfiar até lá embaixo, até lá no final. Você vai fazer isso em todos os seus... Essas garrafinhas pet, nesse caso eu tô colocando da amora. Aí... Ai, Catia, não sei por que você vai nesse tanto, gente. Porque tem muda que não vai pegar, que não vai nascer, não vai enraizar. Então eu vou cortar ali. Assim que enraizar, vai dar pra gente ver, porque a raiz vai aparecer aqui, ó. Através, né, então... Algumas pegam e outras não. Deixa eu... Enfiar aqui. Essa é da acerola. Aqui na acerola eu vou colocar aqui no cantinho, porque é a primeira vez que eu faço acerola. E eu vou cortar essa galinha aqui, ó, que tá com folha nova. E agora, gente, é... Eu vou molhar. Deixa eu ali pegar água. Pronto, gente. Olha, eu já molhei. Já tá com... Vou colocar mais terra aqui. Cadê a vasilhinha, gente? Até perdi a vasilhinha. Então eu vou colocar mais terra aqui dentro desse. E, gente, ó... É... Secou aqui a água. Se tiver seco, você molha, viu? Porque é a água que vai ajudar. A terra tem que estar bem adubada também. Agora eu vou cortar aquele galinho dali, né? E vamos esperar começar a enraizar. Depois que enraizar, aparecer a raiz tudo aqui. Começar a nascer umas folhas. Uns brotinhos. E aí a gente leva pra plantar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É muito fácil fazer muda através da estaquia. É você pegar os galhos, né? Do que você quer fazer. Pega bastante, porque aí só vai ser... Alguns que vão realmente conseguir enraizar. Então nesse caso eu peguei de mudas. De galhos mais velhos do que os novos, né? Então desde já deixa seu like. Seu like é muito importante pra gente. Quem é novo no canal, seja muito bem-vindo. E quem não é, se inscreva. A gente fica muito feliz. Aqui em você fazer parte da nossa família virtual. Então, gente, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!